Esse é um projeto de uma mini casa estilo loft de 5x6,30. A fachada é bem moderna, com alumínio, vidro, revestimento em pedras e uma iluminação. Ainda deixamos um espaço de 5 metros na frente para pôr garagem. No térreo temos sala, cozinha, banheiro e uma área de serviço embaixo da escada. E no andado superior, o quarto, bem espaçoso. Para ver esse ou outros projetos, acesse meu canal no YouTube e conheça meu trabalho.